Motumbá, Mucuyú, Colofé, Saravá... No mito de hoje, nós vamos conhecer um pouco sobre Enilé e sua relação com os rios. O mito também vai nos falar sobre a importância das oferendas para os orixás. Aqui é o Babá Latijá do Ilé, a Chefe Fedoyá. Convido você para ouvir a narrativa de mais um mito. Mas antes, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e se você gostar, compartilhe. Mito de hoje, Enilé, chamado de Boa Lama. No interior de um bosque, havia um rio onde diariamente uma mulher ia buscar água. Uma certa manhã, ela encontrou Enilé, o grande caçador de elefantes. Enilé pediu que ela pegasse um pouco de água para matar a sua sede. A mulher foi ir até a margem do rio e com sua quartinha pegou um pouco de água. Mas Enilé não quis a água da margem. Ele queria a água um pouco mais para dentro. A mulher entrou no rio, molhando apenas os seus pés e colheu mais um pouco de água. Mas Enilé também não quis aquela água. Ele queria dar a água mais à frente do rio. A mulher, com sua quartinha, entrou no rio até cobrir os joelhos. Mas Enilé também não quis aquela água. Ele queria dar as águas mais adiante. E assim, a mulher foi dando passos a passos, até que em um momento ela sentiu que a água ia lhe cobrir, pois aquele rio era muito fundo e com medo de morrer afogada, ela saiu da água. Nesse momento, ela ouviu apenas a voz de Enilé falando. Todos os dias você vem até o rio, retira a água dele e não me traz nada em troca. A mulher percebeu que Enilé era o próprio rio e que para ela continuar tirando a água dele, precisaria lhe trazer oferendas. A partir daquele dia, Enilé passou a ser cultuado como Ibu-a-lama, ou seja, aquele que é as águas profundas.